E deve ser levado a qualquer momento para o CDP de Rio Preto um dos envolvidos na morte de Kelly Cadamuro em novembro do ano passado. O réu que foi condenado pelo crime de receptação já havia ficado preso, foi liberado pela Justiça Mineira, mas estava com o mandado de prisão decretado há um mês. Segundo a Polícia Militar, Wander Luiz Cunha foi encontrado na casa dele, no Jardim Maria Lúcia, zona norte de Rio Preto. Ele foi preso na época do crime, mas em agosto deste ano, a Justiça de Minas determinou a soltura. Em setembro, um novo mandado de prisão foi expedido e a partir disso, como não foi localizado, Wander era considerado foragido. Segundo ele, ele estava sabendo que havia esse mandato em desfavor dele, por isso que ele estava fugindo. Ele havia já mudado de uma residência há pouco tempo e ele estava com a intenção até de ir embora de São Jardim Maria Lúcia do Rio Preto. Wander foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão em regime fechado e a dois anos e oito meses de detenção no semiaberto, pelo crime de receptação. Ele teria ficado com os pertences que foram roubados da vítima na época do crime. Wander é primo de Jonathan Pereira Prado, condenado de matar a jovem. Ele foi solto há uns dois ou três meses atrás e como esse processo está correndo em segredo de justiça, nós não sabemos informar o que motivou esse novo mandado de prisão. Kelly Cadamuro era estudante de radiologia e desapareceu no dia 1º de novembro do ano passado, depois de sair de Rio Preto com destino a Itapajipe, Minas Gerais, para encontrar com o namorado. Ela participava de um grupo de carona no WhatsApp e tinha combinado de levar um casal para a cidade mineira. Mas no dia da viagem, Jonathan disse que a namorada desistiu e iria apenas ele. O corpo da jovem foi encontrado em um córrego entre Itapajipe e Frutal, sem a calça e com a cabeça mergulhada na água. A declaração de óbito apontou que ela foi vítima de asfixia e estrangulamento. A polícia encontrou o carro de Kelly abandonado, sem as quatro rodas, o estepe, em uma estrada rural entre São José do Rio Preto e Mirassol. Obrigado. Obrigado.